Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Paldados, chotes e chachados Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Paldados, chotes e chachados Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Há dias daquela fogueira Que mexe que tava A vida inteira até a noite Se fizer a primeira Fosta do interior Há dias daquela fogueira Que mexe que tava A vida inteira até a noite Se fizer a primeira Fosta do interior Festa 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 do interior Obrigado.